Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém Que de Deus descia do céu preparada Como uma esposa adornada para seu marido Vem a ver, vem a ver, vem a ver Vejo descendo, vejo descendo E uma grande voz do céu dizia Eis o tabernáculo de Deus com os homens Pois com eles habitará E eles serão seu povo E o mesmo Deus estará com eles E será seu Deus Ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Brilhando tanto Pérola Portas de pérola Pérola Estão abertas Estão abertas Que Deus limpará De seus olhos Toda a lágrima E não haverá mais morte Nem pranto Nem clamor Nem dor Porque já as primeiras coisas São passadas Estas palavras Estas palavras São fiéis e verdadeiras Eu, João, vi a cidade santa Nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Preparada Como uma esposa adornada Para seu marido Venha ver Venha ver Venha ver Vejo descendo Ruas de ouro Ruas de ouro Ruas de ouro Brilhando tanto Pérola Portas de pérola E olhas Estão abertas Tudo é novo Tudo é novo É isso que Tudo é novo Tudo é novo E olhas É isso que É isso que